Fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui, final de turno na gráfica, já 18 horas e 40 minutos Já passei das 18 horas, quase 19 horas E a minha impressora 3250 parou E hoje a gente vai fazer o vídeo que muita gente me pede lá no meu Instagram Que é o que? A Mauri faz o reserto das impressoras para a gente ver como é que faz Deixa disponível o reserto da impressora Então hoje a gente vai fazer Hoje eu vou fazer o vídeo do reserto da impressora L3250 Esse reserto serve para L3250, só que seguindo o mesmo contexto serve para todas as outras Da mesma forma que fizer para L3250, você vai fazer para L3150, L4160, L395, L396 Desde as mais antigas até as mais novas Então se inscreve no meu canal, deixa um joinha, certo? Vai aqui no Amauri Gráfica Rápida Que eu talvez, eu acho que eu vou colocar o link na minha bio aqui para os meus seguidores, certo? Você está fazendo um monte de impressão Do nada a sua impressora para e fica piscando essas duas luzes Aí você pensa, nossa, e agora o que aconteceu? Eu fiz aquele monte de impressão, fiz esse monte aqui e aí parou Quando você vai ver a mensagem da tela As almofadas de tinta da impressora está quase no fim da sua vida útil Ou seja, as almofadas estão cheias Eu já mostrei aqui no canal, quem não sabe Vai no meu canal aqui e dá um olhadinho Eu tenho vídeos ensinando a fazer a limpeza das almofadas dessas impressoras Epson 3250, 3150, 4150, 4260 Todas elas são praticamente a mesma configuração A mesma forma de você fazer a limpeza Pessoal, eu vou deixar esse link aqui, desse arquivo, na descrição desse vídeo E lá no Instagram para os meus seguidores, certo? Aqui, não sei se vai dar para ver bem Que eu estou gravando do celular, da tela do computador O reset da impressora L3250 e 3110 São a mesma coisa de 3150, certo? Primeiro vamos fazer o que? Vamos extrair esse arquivo Mas lembrando pessoal, primeiro de tudo, vai no seu antivírus aqui Abre o seu antivírus, certo? Vai aqui em proteção contra ameaças e vírus Vem aqui, configuração de proteção contra vírus e ameaças Em vez de você ativar aqui, que o meu já está desativado Você vai aqui em gerenciamento E você desativa, o meu já está desativado Desativei aqui e desativei aqui Porque o seu antivírus vai entender que isso aqui é um vírus, pessoal Então, na hora que você baixar, ele já vai sumir com o seu programa já, certo? Então vai aqui, descompacta ele É o Enra Extrai tudo que estava nessa parte aqui Veio para essa parte aqui, certo? Vamos abrir essa parte O que a gente tem nessa parte aqui? A gente tem as senhas e a instrução E a gente tem o Reset da impressora Primeiro você vai abrir essas senhas e instrução aqui Senha para descompactar o arquivo Reset A gente descompactou a primeira parte E não precisou de senha Mas guarda essa senha aqui Já copia ela Que a gente vai precisar dela para descompactar mais uma vez aqui Vamos descompactar mais uma parte Aí sim, na hora que eu coloco para descompactar Ela pede aqui uma senha Que é aquele password lá Eu colo aqui dentro, certo? E vou dar um OK Aqui ela já descompactou duas partes aqui O Reset e o gerador de chave, certo? Vão seguindo passo a passo Sem pressa E lembrando que a sua impressora Deve estar conectada no computador pelo cabo, tá? Ela não pode estar pelo Wi-Fi Depois dos arquivos descompactados, pessoal A gente abre essa parte aqui Que tem o nome Reset E todos esses arquivos aqui A gente vai executar como administrador Esse primeiro arquivo aqui Que tem o nome ADJPROG Certo? Vamos lá Executa ele como administrador Ele abriu esse programinha aqui, ó Que ele identifica o seu computador Certo? O que você vai fazer? Você vai copiar essa primeira chave aqui Copiou Aqui nesse name Você vai digitar qualquer coisa Não tem importância, certo? Aí você vai colocar ele de lado aqui E vai voltar Agora você vai para a segunda parte Que é o gerador de chave Você dá dois cliques nesse gerador de chave Aqui E ele abriu esse programa Assim que abriu essa parte aqui, pessoal Aqui, ó Registro name Você pode escrever qualquer nome aqui Você Colocar aqui a maioria gráfica Só para É Ajudar vocês a entender Aí vocês vão pular todas essas opções aqui E vão marcar a última opção Que é hardware D Você vai clicar aqui dentro E você vai colar aquela chave Aqui, control V Aquela chave que a gente pegou Nessa primeira parte aqui, ó Essa chave aqui, ó Você copia ela E cola ela aqui dentro Certo? Vai pular todas essas opções E vai Clicar nessa ADD Ui, pede Sei lá Nem sei em inglês Fala a verdade E depois vocês vão nesse botão de baixo aqui, ó Generate Que é para gerar uma chave, certo? Clicou nesse botão aqui Já é automático Ela vai usar essa chave Que você colocou aqui no programa E vai gerar Esse código de ativação aqui E aí você vai copiar Todo esse código de ativação aqui Botão direito Copiar Ou então seleciona tudo E control C Então pessoal Depois que você copiou essa chave aqui Você volta para aquele primeiro programinha Que a gente abriu E cola ela aqui dentro Control V Colou ela aqui dentro Vamos aqui, ó Registro Registro Aí pessoal Depois de você fazer esse procedimento De você copiar a chave Gerar o código E colar lá o código Ele abre Essa parte do programa aqui Você vai Apertar aqui nesse botão de baixo Accept Você apertou nesse botão Accept Abriu esse outro programinha aqui Certo? O que você vai fazer nesse programinha? Primeiro você vai selecionar A sua impressora Pode ser que você tenha Uma impressora só Ou pode ser que tenha Duas, três Igual eu aqui Você aperta nesse botão aqui Select Mode name Você vai escolher aqui O modelo da sua impressora Ela tem várias aqui Só que eu vou fazer da L3250 Tá aqui, ó Eu clico aqui Ele serve pra todos esses outros modelos aqui Só que eu vou na L3250 Clico aqui L3250 E eu posso deixar aqui Auto seleção da porta Ou escolher a porta Da minha impressora Que é mais confiável Por quê? Porque eu tenho duas impressoras Aqui só no cabo 4150 E a L3250 Então eu vou escolher A porta USB Correta Que ela tá aqui, ó Selecionei a porta Correta Da impressora Que tá aqui L3250 Que ela tem que tá no cabo Lembrando pessoal Que ela tem que tá no cabo Eu vou dar um OK Depois que eu dei um OK Eu vou aqui, ó Particular Ajuste Módulo Clico Abriu essa nova tela aqui Certo? Vamos lá pessoal Abriu essa nova tela aqui Você vai pular Todas essas primeiras opções aqui Na segunda No segundo título No segundo título aqui Você vai nessa opção aqui, ó Quest Inc Pad Cloud Clica nele Dá um OK Você deu um OK Abriu essa nova tela Essa nova tela aqui O que você vai fazer? Apenas você vai marcar Essas opções aqui, ó Primeira opção Segunda opção E terceira opção Super fácil pessoal Marcou aqui Você vem nessa opção aqui, ó Check Certo? Dá uma olhadinha aqui Do tal cursor do mouse Você vem aqui nessa opção Check Que é o quê? O programa vai checar Quantas impressões A sua impressora já fez Aqui, ó Eu puxei Ela já viu aqui, ó 6.291 impressões Puxou tudo aqui da minha impressora E como vocês podem ver Ela desmarcou todas as opções O que a gente vai fazer? Marca de novo Todas as três opções Podem ver que eu marquei Todas as três opções aqui Depois que eu marquei Todas as três opções Eu chequei primeiro Agora marquei Sigam o passo a passo Corretamente, pessoal Sem pressa Para dar tudo certo Eu apertei a primeira vez No check, certo? Agora eu vou apertar aqui, ó Inicialize Ela pergunta se realmente Eu posso dar ok Para zerar as almofadas Da minha impressora Lembrando que você tem que limpar As almofadas também, tá? Não adianta você Só fazer o reset Deixar as almofadas sujas lá Senão depois você vai ter um problemão Vai começar a vazar tudo Que for tinta Você clica em ok aqui Ela está fazendo o reset Da sua impressora Aí é só você aguardar um pouco Certo? Isso aqui ela está fazendo O reset da sua impressora O programa Deu um pequeno erro De comunicação Mas é só você fazer novamente E aqui A mensagem final Que é o quê? Já resetei a sua impressora Desligue ela Pronto Falando bruto É nada Estou brincando É isso mesmo Já foi feito o reset Da impressora E você vai fazer Isso aqui agora Não adianta clicar ok ali Quantas vezes você clicar Aquela mensagem Vai aparecer novamente A impressora Já foi resetada Pessoal Mas ela continua Piscando aqui, ó O que você vai fazer? A mensagem Está lá na tela Você vai desligar A sua impressora Olha só a mágica Viu? Ela estava piscando E agora você vai Na tela do seu computador E você clica ok Ok novamente E agora pode fechar o programa Fecha 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 A pasta está aqui Que eu vou disponibilizar Para todos os meus inscritos Do canal E seguidores Do Instagram Fecha E agora vamos lá Para a impressora Novamente ver a mágica Vou ligar a impressora Espera ela inicializar E vejam a mágica Acontecer A impressora Não está mais Piscando as luzinhas Aqui O que aconteceu? A impressora Foi resetada Pessoal Gostou do conteúdo? Se inscreve no meu canal Deixa um joinha Me segue aqui No Amauri Gráfica Rápida Certo? Eu vou deixar Esse link Disponível Para download Para vocês É só seguir Esse mesmo passo a passo Que eu fiz E resolvido L3250 3150 4150 L395 L375 Todas servem Também Esse programa É específico Para 3250 E 3150 Mas É só baixar O programa Das outras E fazer o mesmo Passo a passo Certo? Problema resolvido Impressora zera Pessoal Segue no canal Aí deixa um joinha E vai lá Me segue no Amauri Gráfica Rápida E tamo junto E aí